O Plano Safra 2017-2018 já teve início neste mês, segundo o Banco Central. Para este período, houve uma redução de 1% nas taxas de juros. O objetivo é facilitar o acesso de pequenos e médios produtores à linha de crédito. As operações já podem ser contratadas e a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já divulgaram os valores que irão disponibilizar. A Caixa oferece o valor de R$ 10 bilhões em crédito rural para a Safra 2017-2018. O Banco do Brasil proporcionou R$ 103 bilhões. Desse total, R$ 11,5 bilhões serão destinados para as empresas da cadeia de agronegócio e R$ 91,5 bilhões para produtores e cooperativas. O saldo será para operações de custeio, comercialização e investimento, impulsionando ainda mais a atividade agropecuária no Brasil, que responde por 22% do Produto Interno Bruto, o PIB. O Plano Safra 2017-2018 tem novas regras. A taxa de juros do custeio agrícola e pecuário foram reduzidas de 9,5% para 8,5% no agronegócio em geral. E o limite de contratação foi alterado. Agora, o produtor pode retirar o valor limite de R$ 3 milhões de uma só vez. Anteriormente, no ano anterior, nós tínhamos um limite por semestre. Este ano, o Plano Safra prevê um limite anual. Ou seja, o produtor pode se planejar melhor. Ele pode tomar todo o seu limite de crédito logo no início do ano safra. Isso é importante porque possibilita que o produtor, por exemplo, negocie melhor preços e faça um planejamento com maior antecedência. Segundo o último censo, a agricultura familiar corresponde a 70% dos alimentos consumidos aqui no Brasil. Para esse grupo, está disponível mais de R$ 14 bilhões no Plano Safra 2017-2018, com taxa de juros que variam de 2,5% a 5,5% ao ano. A agricultura familiar responde por cerca de 50% dos produtos da cesta básica. A agricultura familiar gera riqueza, é responsável por 38% do valor bruto da produção, também por ocupação rural. Sete de cada dez empregos no meio rural é da responsabilidade da agricultura familiar. Ou seja, a agricultura familiar é produtiva, ela é social e ela é econômica. A agricultura familiar é produtiva, ela é a agricultura familiar.